Bom dia, gente! Ontem meu celular ficou no Bluetooth e não postei um story. Acabei de perceber isso. Boa tarde! Tô aqui viva pra contar a história. Gente do céu! Olha! Nunca mais tinha bebido do tanto que eu bebi ontem. Mas foi tudo mara. Ai, que delícia! E aí, galera? Eita, não tô enxergando nada. Hoje o sol resolveu sair bastante aqui em casa. Hoje o dia tá lindo, tá tão maravilhoso. Olha! Galera, estou sendo obrigada a colocar um biquíni, literalmente. Nossa senhora, vou ter que colocar um biquíni. Galera, meus arranjos de piscina ontem. Todo mundo elogiou. Gostou muito. Ó, eu também achei muito mara. Ainda tá ali, dá pra ver? São guarda-chuvas dentro da... Oh, são flores dentro do guarda-chuva. Muito legal, né? Então, quando você quiser fazer festa, pega essa dica que fica bem legal na piscina. Fica, ó. Show! Ó! Quem chegou pra fazer companhia. Ó, aqui! Façando a barriga, ó, gente. Vai ficar bonito no vídeo o abdômen. Che é proza, viu? Gente, virei de lado aqui, ao contrário, porque o sol tava muito na cara. Jesus! Eu tô até com marquinha, velho. Aí vai começar o jogo, os caras até param de beber bud pra tomar cerveja verde, mano. É foda, o cara abandonou a bud pra tomar cerveja verde, cara. Verdinha hoje, verdão! Tá amarrado aqui, tá? Aqui tamo na bud, né, amor? Não, é, Rainy, que mais... Tá quentinho. Galera, olha aqui. Um pouquinho que eu fiquei no sol, olha só minhas pernas. Meu Deus! Jesus amado, pai! O neném acordou, o neném. O neném acordou e chegou aqui. E que acordou, gente? Acordou, ó. Acordou, ó. Eita, amiga. Bocejou? Bocejou. Tá bem. Não dá pra ver, não, gente. Dá pra ver. Vamos lá. Eita, cadê? Olá, amor. Olá, amor. Bocejando, amor. Eita, lezerê. E que mamãe chega assim e quer bebê ainda? Você vê? Será que ela quer dormir? Ela não dá barra, mas ela é com o meu profundo. Ah, vou dormir, não. Vou dormir, não. Vou dormir, não. Vou dormir, não. Você sabe o que? Aí ela... Meu carinho troca... Você ganha saiu escalar? E eu tô lá. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.